Música Oi, eu sou o Bedinho, eu sou o Júlio de Zama, mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no programa, no parkour do planeta Terra E, gente, eu estou aqui com um montão de gente que não são inscritos, mas futuramente vão ser Então, no final, eu vou mandar um salve para quem está aqui no server E, gente, o parkour tem 56 fases, então eu não prometo fazer todas Eu acho que eu vou fazer umas 10, 15, por aí, dependendo de como a gente for Então, se vocês gostam de Kogama, já vai deixando seu like Então, bora lá, um salve para a Annie Gamer Kawaii, que ela é inscrita E bora lá pular aqui no parkour do planeta Terra Gente, é um parkour bem aleatório que eu separei aqui para gravar Como eu não trazia Kogama faz um bom tempo aqui no canal, eu resolvi trazer Então, vamos lá E, gente, para quem não sabe o meu nick no Kogama É Natasha Panda Oficial Eu estou no nível 4, agora eu vou poder adicionar mais, gente Fazer 2 Para quem não sabe, no Kogama, tipo, você só sabe Quando você sobe de nível, você aumenta o limite de amigos Tinha que ser assim no Roblox Ai, eu não tenho nível 5 Que triste Vamos, 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 aí Conseguimos Fazer 3 Olha aqui que bonitas as arrozinhas Então, vamos aqui pular Uhul É meio difícil Eu espero que ninguém pegue a bandeira Para eu poder, pelo menos, mostrar um pouco do mapa para vocês Então, vamos lá Fase 4 Aqui tem uns Tá, não entendi direito o que eu quis dizer essas setas aqui, mas Acho que aqui é tipo de uma rua Aqui também, envenenada, dos tóxico Aqui, fase 5 Ah, não, cogumelo, não Eu não gosto de cogumelo Vamos lá Aqui Aqui Pronto Fase 6 Já estamos na fase 6, gente Acho que a gente vai poder ir em várias fases Vamos pular aqui Fase 7 Meu Deus Eu estou achando que está fácil Para mim está bem fácil o parkour Fase 8 Eita Vamos lá Uhul Aqui Nossa, para quem joga no celular deve estar difícil Gente, eu não consigo jogar nenhum tipo de jogo assim Tipo com o Gama, Roblox No celular Porque não dá É um desastre total Fase 10 Vamos lá, gente Aqui, ó Cuidado Buracos Acho que o caminho certo vai sair mais rápido Um pudimzinho Vamos lá Tem que pular aqui para ver se não tem buraco Meu Deus Passamos aqui, gente Fase 11 Eita O Mario falou Quer namorar comigo, Joyce? Não Nossa, um belo fora ao vivo aqui, gente Nossa Hippie Mario 2018 É o quê? Fase 12 Descubra o caminho certo É tipo a cadeia do Roblox, né? Deixa eu ver se o povo sabe Não é esse Não é esse Quer ver que é esse? Não também Eu acho que, gente Eu só acho que é os Esses aqui Quer ver? Eu acho que estão fazendo errado Eita Mil anos depois Ai meu Deus Passamos aqui Ponte invisível Ai meu Deus Fase 13 Hum Dica para nobres Hum Tá Aqui Aqui Eita Gente, mano O que faz isso? Milhões de anos Depois A gente conseguiu Passar aqui, gente E agora Vamos aí Nessa fase Gente, sério Foi tão complicado Não Eu nunca fiquei Acho que tão parada Numa fase assim Foi muito difícil Mano Eu tô muito noba Pelo amor de Deus Vamos lá, gente A gente vai conseguir Eu tenho fé Provavelmente O dia Que esse vídeo Tiver saído Eu vou Já vou Já minhas aulas Já vai ter começado Gente, que triste, né? Ah Vamos lá Que Gente, socorro É que antes Eu jogava com as setas Daí agora Atualmente Eu nunca mais Consegui jogar com as setas Porque eu desacostumei Fase 15 Como é conhecido O planeta Terra Azulzinho Planeta Azul Terra Ai 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 Planeta Azul Aí A Terra é plana Ou redonda Redonda, né? Gente Pelo amor de Deus Aqui, ó Quem são os membros? Eu vou não ser aqui Porque eu vi a pessoa entrando Fase 16 Aqui, ó Deixa eu ver o que tá escrito aqui Saiba mais sobre o nosso planeta Vamos ver aqui Ó O planeta Terra tem muita Mas muita água A quantidade é tanta Que é até complicado dizer Esse número Que segundo este nativo Chega cerca de Milhões, milhões De trilhões de litros de água Com tudo isso Apenas 2% de toda a água É potável Tá chapando É canal pra você estudar É o que? Eu não entendi É nada Eu só entendi Que mais A parte maior do planeta É feito de água Essa sou eu Explicando o trabalho Na escola, gente Eu chego lá e falo Coisas bem aleatórias Gente, eu sou dessas E vamos pulando Aqui Os planetas estão Me deixando Eu cair Gente, eu não sei O que eu estou falando Nesse vídeo Então, ignorem Sempre que eu do lugar Colgando Eu não sei o que eu tô falando Né? Mas ok Acho que é porque Não tem as inscritas Daí eu acabo falando Sei lá Coisas aleatórias Procura de parede Vamos lá Pulando E gente Como é que tá indo A aula de vocês Aí Não, não, não Corre, 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 corre Fase 18 Gente, eu vou até A fase 20 Por... Meu Deus Quase Aqui Pulamos Cogumelos Mais um Eu não sei porque Isso aqui é conhecido Como cogumelo, gente Se alguém souber Por que que falaram Que isso aqui é um cogumelo Chegamos um pouco Acima do normal Estamos no sol Entra no portal E volte para o solo Hum, não Ah tá, entendi Entendi, entendi Sou burra, gente Quando eu digo Que eu sou burra Não é mentira Eu já falei isso Em vários vídeos Então vamos lá Fase 20 Vamos passar aqui Acho portal Gente Vamos achar o portal Porque eu gosto De achar portais Eu não sei porque Mas eu amo Achar portal Meu Deus Vai demorar um ano Achei o portal Achei o portal E bom Eu vou terminando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Fantástico E vou mandar um salve Aqui para quem jogou comigo Gente É meio complicado Aqui os nomes Porque no programa As pessoas Né Botam cada nome Difícil Então eu vou tentar Falar Não me julguem Porque eu não sei falar Um salve e um beijo Para Sam Saiandri Samanta Um 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 O Pedrobr56 Lua Arroba Creeper 3210 Just Watt Neves Underline Julie Fegomp 14 Anigamer Kawai Juan Reinaldo Durica Henderson Mil Essas são as pessoas Que jogaram aqui comigo Um beijo Um salve Para todos E Fui